Melhorou? Será outra gripe? Mais ou menos. Eu acho que tava querendo ir aí. Pode vir. Só me avisa, a hora que for vir que eu ponho uma roupa. Nossa mano, eu tô matando um antiaéreo de canhão de 75, velho. Tem vergonha não? Essa aqui eu acho que vai ser a primeira partida bem sucedida que eu vou fazer de mouse. É, porque você sempre morre? Cara, o mouse ele só anda 9km.